A lasanha é na frigideira, então não precisa forno. Não precisa forno. Não precisa forno. Não. Gostei. Você vai fazer nessa frigideira aqui, ó. Perfeito. Aí pode cortar a lasanha se não couber a massa. Pode, pode cortar. Isso. Vamos montar ela antes de ir pro fogo aqui. Vamos. Monto inteira ela, então. Monto inteira ela primeiro. Aí a massa... Vou colocar aqui em cima. Vamos, lógico. A massa pode ser pré-cozida. Pode ser pré-cozida. Se a dona de casa tiver uma massa de pastel, dá pra fazer com massa de pastel também. Com esses ingredientes? Você quer pegar uma um pouquinho maior pra você caber tudo? Pra gente fazer uma maior? Eu acho, ó. Essa daqui acho que vai caber tudo. Não cabe, não? Vamos fazer, então. Vamos fazer porque daí cabe tudo. Pra você vai ser melhor. O legal dessa com tampa, a sugestão, é que aí depois você consegue cozinhar, né? Ah, mas eu dou um jeito na tampa dessa daí. Ah, topo. Vou achar. Pode começar a explicar, Ventura, que eu vou... Eu acho a tampa pra você. Então tá. Aqui a gente tem o molho pomodoro, um molho que já tá pronto, mas aí você pode usar o molho que tiver em casa. Sugestão, receita da mãe, da avó, de molho. Nossa, acertou de peneira. Tá bom de tampa, hein? Pronto. E aqui a gente vai usar uma massa que é industrializada, não é massa fresca, não. Perfeito. Então, mas dá pra fazer com qualquer uma. Quem quiser fazer a fresca, faz. Pode sugerir também, tem que fazer com a massa de pastel também. Lá em casa nós aderimos à massa de pastel e é super prática, né? Tô bom? Amei. Tô boa? Fizemos no Natal e depois a gente fez outras vezes, porque ela é muito prática. Quando você faz uma receita assim, Helen, e dá certo, você, tipo, no Natal a gente faz antes, aí testa. Deu certo? Faz. O Renato trabalha aqui com a gente. O Renato, essa época do ano, a gente tá em fevereiro, certo? Em fevereiro ele já começa a pensar em receitas pro Natal. Aí. Já se ouviu. Ele gosta, ele tem um negócio de Natal, com família, tudo isso, e ele fala, Edu, eu vejo a receita, já penso. E a massa do pastel... Mas daí faz todo mês, né? Sim, e é barata e tem um rendimento absurdo, assim. É. Dá uma lasanha bem grande, hein? Você colocou a massa no leite, não? A massa do pastel? Não, direto no molho. Tá. Tinha um amigo nosso que colocava no leite também. Aí vai massa? Vai hidratar? Vai hidratar. Legal. Quando for uma massa mais seca, pode fazer. Aqui sempre só cuidado com o plástico, né? É, pra noir o plástico. Vai a massa aí agora? Vai a massa. A gente vai montar por camadas. Essa lasanha aqui, ela é de carne, né? Então, assim, eu assei aqui a maminha. E pode ser uma sobrinha de carne também? Pode ser uma sobrinha de carne do que você tiver em casa. Fez um churrasco? Até aquela linguiça, sobrou aquelas linguiças, você pica bastante. Fazer aquele raguzinho de linguiça e... O pessoal de casa sempre pergunta sobre... Ah, fiz um churrasco no final de semana? É, o pessoal do sul costuma fazer muito isso, né? Faz o churrasco a mais já. E aí, já faz que é pra sobrar. Depois pica tudo direitinho? Pica tudo direitinho. Já faz o churrasco no sábado. No domingo, tosta a carne e depois coloca o arroz e cozinha. Faz aquele arroz... Bom também, hein? Muito bom. Carreteiro, isso mesmo. Aqui, essa carne então desfiada? Essa carne desfiada. Aqui é uma maminha. Aquela pergunta que a Ellen fez. Na primeira receita caberia a maminha? Nessa caberia a fraldinha desfiada também? Só que a fraldinha aí tem que fazer um cozimento dela na pressão, né? Tem que fazer na pressão e depois fazer. Depois fazer. Por causa das fibrinhas dela, mas dá certo também. Essa carne aqui, pra não colocar ela... Ela tá assada, tá temperada, tá gostosa. Mas a gente tem a cebola aqui pra refogar ela. Vamos? Quer usar a própria frigideira que você usou? Pode ser essa mesma frigideira aqui da carne. E daí já tem sabor aqui, ó. Põe um pouquinho de... Um pouquinho de azeite. De azeite. E aí, essa carne então, pra dar um pouquinho mais de sabor e umidade também a ela? Isso. Perfeito. Quem quiser fazer essa carne... Você falou da receita, por exemplo, da maminha. Aquela carne que sobrou, por exemplo, uma carne de panela que sobrou, ou uma carne louca, daria pra fazer também? Dá pra fazer também. Tá, perfeito. Então, você que tá acompanhando a gente, 11-966-19-6388, manda sua mensagem que a Ellen tá aqui pra... Edu. Passar pra gente, ó lá. Tá vendo? Fica aí. Marcelo de Brasília, ele quer saber se ele pode substituir por frango também de ceado. O frango de ceado aí combina? O frango de ceado combina. Aí pode ser qualquer parte do frango também? Pode ser qualquer parte do frango. E a sugestão, quando é carne branca, é legal você colocar um requeijão que dá um sabor. Aí você pode colocar o molho vermelho e o requeijão, aí fica top. Se for uma carne tipo peito e tal, que é uma carne um pouco mais seca e tal, pode utilizar com... Até com o extrato de tomate também fica bom. Aqui tá usando o molho de tomate e colocar o requeijão, não é? Isso. E molho branco também. A gente vai com o frango também combina demais. O... Com o frango fala até que combina mais, né, Ellen? O molho branco. O milho junto. O milho. Que é diferente essa receita, né? Que é diferente. Aliás, falando em milho, outro dia eu vi a nossa querida Roberta Scher, que trabalhou aqui anos, um ano com a gente, né? Um ano e pouco com a gente, né, Silene? Gravidíssima. A Roberta, apaixonada por milho. Ô menina que gosta de milho. Verdade. Qualquer... Você sabe que a convivência faz isso. Qualquer receita que tem milho agora, eu lembro dela. E eu vi ela comendo brigadeiro de milho. Muito bom. Qualquer coisa que tem milho, eu lembro dela. Aí, essa cara então volta pra lá. Volta pra cá. E a gente vai pegar o tomatinho cereja pra cortar. Tomatinho cereja. Quer cortadinho? Vamos cortar. Vamos cortar. Cortando tomatinho então pra você de casa, você que tá acompanhando. Ventura, essa receita também é prática por ser na... Na frigideira. Na frigideira. Eu tinha uma faquinha aqui que era a faca de tomate. Quem tem que me mandar? Ela falou, vou usar a faca da Maria. Então, tu vou usar a faca da Maria aqui, essa daqui serve também. Tomate, ela serve. Todo mundo pergunta, a faca pro tomate é melhor a de... A de serra, né? Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui, só... Por favor, pega o que você quiser. Pimenta você vai usar? Usa pimenta, sal o que você quiser. Vou pegar esse sal do Himalaia. Pimenta calabresa. Essa daí você fez... Você assou essa carne então? Essa aqui eu assei, deixei marinando. Pode ser a mesma marinada dessa outra receita que a gente fez anteriormente aí, que é com cerveja. Dá pra fazer esse marinado. Fica legal também. Aproveitando o teu conhecimento, a gente usou a cerveja clara. Pode ser a cerveja escura também? Pode ser a cerveja escura. Tem gente que tem a preferência pela cerveja escura. E quem... Pra quem sobrou um vinho, poderia ser vinho também? Poderia ser. A cerveja escura, ela é adocicada, né? Então... Fica bom. Fica bom. Perfeito. Dá um saborzinho de agridoce. Então ali, ó, pra dar um saborzinho, tomatinho picadinho, tomate cereja, que vai dar todo o sabor junto com cebola. Você vai colocar a páprica aí? Vamos colocar uma páprica. Você quer... Aqui a gente tem, ó, doce ou picante? Picante. Picante. Tá na mão já. Então, páprica picante. Com a carne vermelha em geral, ela combina com todos, na tua opinião? A páprica picante? É. A páprica combina, né? Combina, né? Fica maravilhoso. Outro dia nós fizemos, é uma receita que a Ellen não come, mas por alergia a camarão, eu lembrei que me perguntaram, a páprica combina demais com... Com camarão? Com frutos do mar e com camarão também. Com a páprica. E com batata também, né, Vitor? Tá muito bom. E dá uma cor bonita, né? Dá uma cor bonita. Ó, aí vai o tomatinho ali. Se tá bom assim, se qualquer coisa eu corto mais. Tá ótimo. Tá ótimo. Então ali entrou cebola antes, né? Cebola antes, deixamos bem refogadinho, os tomatinhos cereja. E depois, na sequência, a própria carne que já tá... Já tá... Essa carne que você falou assada. Você sente muita diferença em fazer ela assada e cozida? Ah, dá uma diferença, né? Sente? Sim. E na pressão, daria pra fazer também? Na pressão, daria pra fazer. Dá. Perfeito. Você sela sempre antes a carne, é o interessante, né? Pra ficar seladinha. E pra ficar com sabor também. Isso. Você quer água? Quer alguma coisa, Ellen? Obrigada, Edu. Quer água? Quer alguma coisa, Aventura? Não, tá tudo ok aqui por aqui. Hã? Vou começar a montar essa lasanha. Perfeito, fica à vontade. O que você precisa? Vamos começar colocando a carne. Perfeito. Então aqui, ó, entrou camadinha de molho tomate, na sequência a massa, aí vai. E vai voltar mais molho pra cá, você fica tranquilo, ó. Vai uma parte aqui, ó. E aí você vai esparramando essa carne desfiada, ó, que maravilha. Ela tá em pedacinho assim, mas ela tá tão molinha. Mais molho, ela vai se desfazendo aqui também. Um pouquinho mais de molho aqui, né? Isso. Aí tem os queijos, aí a gente, essa receita, ela tem, a gente tá usando provolone, queijo prato e mussarela. São três queijos. Queijo prato e mussarela. A gente vai colocar todos eles? Vamos colocar todos eles. Aqui provolone. Tô colocando mussarela. Aqui provolone. Isso. Posso ir quebrar? Pode, pode ir. Olha que delícia, você tá acompanhando, então. É, lasanha de frigideira, ó. Edu, do jeito que está montado ali, pra quem tem restaurante, pode ser vendido desse jeito, né? Eu acho bem bonito. Ah, eu acho que pode desse jeito na panela. Aí vai uma dica, por exemplo, a gente tá fazendo uma panela antiaderente. Aham. Se passar a faca ali, detona a panela. O que você faz, serve numa que, aquela ali é de... Aquela ali é só... Não tem tanto problema. Não tem, não tem. Só cuidado pra não perder a panela, não é? Sim. Aí mais uma camada. Aqui, ó, uma coisa... Istintivamente a gente faz isso, não faz? Sim, sim. Que é pra ela não tombar. Isso. Entra mais um pouquinho de carne aqui. Vamos botar carne. Ó, carne com tomate, uma carninha desfiada. Lasanha de frigideira, que maravilha. Fácil de fazer, né? Demais. E a massa, como vocês falaram, a Ellen com a experiência de ter feito... Massa de pastel. Ficou muito boa. Maravilhosa. Quem quiser usar a massa de lasanha, ótimo também. Ótimo. Ou, muita gente também que não come massa, pode improvisar, fazer como se fosse aquela berinjela também. Berinjela, abobrinha. Nossa, gostoso. Abobrinha também fica bom. Abobrinha também fica bom. Fica perfeito, não é? Aí entra. Mesma coisa. Provolone? Provolone, eu vou colocar um pouco de queijo prato aqui também. Queijo prato. Essa receita que você tá acompanhando aí na tua casa, não tem como ficar mais ou menos, né? E pode ser a receita da desova, essa receita, né? Sim. Ah, minha filha adora isso. Vamos abrir a geladeira. Que tiver. E a gente faz a receita da desova. Ellen, nas férias, o que a gente fez de receita de desova, parecia que todo dia era desova de alguma coisa. Todo dia. Sobra um pouquinho aqui, outra ali. E fomos criando receita, né? Usa a criatividade, né? No final das férias dá pra fazer um livro, só de receitas de desova. Na verdade, de aproveitamento como um todo, né? A gente brinca muitas vezes falando assim. Vai a massa aqui? Isso, aí é a última camada. Acho que... Se você quiser dá pra... Dá pra fazer mais uma, né? Deixar ela bem alta. Vamos fazer? Vamos. Ó, a gente aproveita todos os ingredientes. O pessoal aqui fica olhando. Eu tô vendo que todo mundo veio pra frente da câmera. Eu acho que o pessoal fica com fome, viu, Ventura? Será? Ou? Será? A Ellen é a primeira, meu. Ela tá aqui do lado, ela não recusa nada não, meu. Não. Não é? É um cheirinho gostoso. Meu prato está aqui pronto para... Tá pronto já. Servido. Ó, como a massa precisa cozinhar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma falsa lasanha pra você provar. Eu vou fazer com todos os ingredientes. Eba! Só que... Sem a massa, não é? Dá pra fazer. Olha que maravilha de prato, meu. Não tem como ficar mais ou menos. Não é? Tá bom aqui? Tá ótimo. Edu, e a lasanha não precisa ser necessariamente cheia de molho, né? Ou precisa ser? Ficar transbordando assim? É questão de gosto, né? É questão de gosto. É questão de gosto. É... Massa pré-cozida, respondendo isso que você fala, é mais fácil, porque aí você não precisa cozinhar a massa. Aqui, ó... Muitas vezes o que o pessoal sempre imagina... Quer fazer mais um ou, Edu? Ou já deu? Eu acho que assim, tá bom, né? Já deu, né? Tá muito alto, né? Eu ia falar sobre isso. Quanto mais estrutura você põe numa lasanha, é melhor. É igual a um prédio que você põe em muitos andares. Ela fica mais estruturada. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, vou encher de recheio e tal pra ela ficar melhor. É o inverso. A gente vai cortando e vai saindo tudo. E tem o jeito correto, né? O máximo que você pode pôr também. Sim. Se não ficar muito carregada também. Vamos colocar o restinho do molho e o queijo pra finalizar. Vamos. Ó. Então aqui vai. Um pouquinho do... Do molho. Quer colocar o queijo, Ventura? Fica à vontade, que a receita é tua. Só tô te ajudando aqui. Fica à vontade pra você colocar, meu. Aí os queijos que você acha que mais combinam, na tua casa você faz com os queijos que você tiver. Não é? Queijo prato, queijo qualquer um, mesmo que seja fatiado, também fica bom. Sim. Esse tipo de receita, você pode improvisar com o que você tem. Faz, não é? O que tiver. Vai ficar bom. Não tem como ficar mais ou menos. E por cima... E por cima mais queijo. Aqui eu já vou... Coloca aqui direto. Vamos colocar na de trás, que daí a gente já vai fazendo a outra receita. Ali, ó. Aquece. Quanto tempo você acha que ela vai estar pronta? Acredito aqui que uns 10 minutinhos ela tá pronta. 10 minutos. E uma coisa importante sobre o que você perguntou também. Como a gente colocou menos, vamos dizer assim, menos molho... Sim. Você tampa ela pro... Pro vapor. Pro vapor circular, né? Obrigado, Ventura. Às vezes falta uma palavra ou outra, ó. Circular ali o vapor e ela cozinhar. O alimento de forma adequada, principalmente a massa aqui no caso. Vai saber, né? Ó, Helen, o que você perguntou, na hora eu até respirei pra responder. Mas olha que interessante. O líquido dos próprios ingredientes, do tomate, tudo isso... Vai soltando, né? Vai soltando ali na frigideira, a gente consegue ver o vapor ali, não é, Ventura? É. Quer levantar pra câmera visualizada ali? Sim, senhor. Tá pegando fogo essa tampa, Ventura. Tá, quer um ano. Olha, agora já foi. Agora... Tá queimando a mão, né? Um pouquinho, mas ó, vale a pena. Pela imagem, só um pouquinho, só pra exemplificar, né? Sim. E olha essa lasanha. Meu Deus do céu. Vamos lá? Cuidado da quente, hein, Doutor? Ó, só pra mostrar que vale a pena. Olha essa lasanha. Helen, o que você perguntou, agora já tá quase no ponto ali, não tá não, Ventura? Caramba. Ou eu tô fraco. Vou cair uma ajuda. Não, foi. Tá pesado isso daqui, hein? Ó, pode tirar aqui? Olha aí. Uau. Meu Deus do céu, Ventura do céu, né? Olha que maravilha.